Qual é o quadro dele? Ele torceu o tornozelo, um choque dividido, uma bola não coletiva, e foi afastado. Está fazendo uma radiografia agora para a gente ter uma firma ao diagnóstico. A gente viu uma edema muito grande na região e também vimos que o jogador saiu carregado. Já existe uma perspectiva em relação ao quadro dele? Quanto tempo de tratamento? Não, carregado é porque o atleta que sofreu um entorce de tornozelo não deve fazer carga. Foi uma solicitação nossa, ele realmente fez uma edema importante, tanto que ele está indo fazer uma radiografia agora e à tarde vocês terão o resultado dessa radiografia, mas me pareceu ainda não sei nada ósseo. Já está vetado para o jogo contra o Baraná? Agora, velho. Agora, não tem duas horas, não sei nem o que o atleta tem ainda definitivamente, vamos esperar um pouco, mas certamente pelo trauma a gente fica muito próximo de alguma coisa, mas é evidente que não. É muito cedo para dizer isso agora. O Carlinhos Varda, a mesma situação? Não, o Carlinhos já está definido que ele vai ficar durante dez dias, em torno de dez dias, sete dias fora em tratamento, em tratamento não. É em tratamento e recuperação, fisioterapia e próprio receptiva para ele voltar sem dor, que possam incomodar ou ele referir, mesmo em qualquer momento do treinamento.